E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui, tá bom? Vou ser bem breve também, como nos outros vídeos. Se você gostou do vídeo, se você tá assistindo esse vídeo aqui, assistiu os outros dois, é porque você gostou, então você pode deixar o like aí, tá bom? Achei até de falar o nome do vídeo anterior, se não me engano. Deixa o like aí, tá bom? Comentário se vai te ajudar ou não isso aqui. E se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Só isso mesmo que eu peço a vocês, tá bom? Pra poder estar trazendo isso aqui. Pessoal, vou falar hoje sobre isso aqui, olha. A propagação, será que tá focando? Acho que tá, né? A propagação, aí focou. Propagação de mudinhas, pessoal. Isso aqui eu que fiz, tá bom? É uma mudinha de, de... Oxe, fugiu, não. Dentro de falca. É a mudinha de dentro de falca. Tá difícil de andar aqui, porque eu botei, tá com um molde de pedra aqui. Aí tá difícil. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, pessoal. É... Propagação também. Dá pra tirar essas raízes aqui? Que eu nem tirei na... Na época. Pra mostrar pra vocês aqui, pessoal. Dá pra fazer mudas de... De várias e várias outras orquídeas, tá bom? Por exemplo, essa aqui... É de uma auxídeo. Olha aqui. Tá focando? Sabe que tá focando? Deixa eu ver aqui atrás se tá focando. Vocês podem ver aí, pessoal. É um bulbo velho, tá bom? Isso aqui é um bulbo velho. E o que aconteceu? Eu fui fazer o replante. E aí ele... Eu vi que tava... Ia atrapalhar, né? Acabei tirando esse bulbo aqui. Como a planta já tava com quatro bulbo ali. Novo, né? Quatro bulbo grandes. Eu decidi tirar esses dois aqui. E deixei ele no cantinho ali deitado, pessoal. Em cima de um substrato úmido. E acabou que ele brotou, pessoal. Então aqui eu já tenho uma nova planta, tá bom? Foi bem simples, né? Vocês podem ver. Vou pegar outros aqui, olha. Isso aqui é uma caminha. Caminha que eu fiz. E isso aqui é uma tampa, tá, pessoal? Aquelas latas que vocês compram com... Que vem em massa. Essas coisas assim, olha. É uma tampa. Eu peguei, furei ela. Botei substrato aqui, tá vendo? Então, olha só, pessoal. Olha aqui. Esse aqui são os bulbo velho, tá bom? Bulbo velho de... De... Denfall. Tá vendo? Acho que dá pra vocês verem, né? Peguei eles e botei deitado aqui, tá bom, pessoal? Só de eu botar deitado aqui, já incentiva. Ele vai florescer. Como vocês podem ver, não é todos, tá bom? Que vão emitir a brotação. Eles podem se demorar. Demorou mais ou menos dois meses pra eles começarem a soltar. Mas o filha tem um crescimento lento, tá bom? É normal isso. Agora, se ele secar, é porque já era, tá bom? Mas se ele ainda tá verdinho assim, olha. Como esse aqui. Ele ainda pode florescer sim, tá bom, galera? Ainda pode se florescer, ó. Olha, tem uns fininhos aqui, olha. Vocês podem ver aqui, ó. Não importa a espessura. Esse aqui é bem fininho e tá emitindo aqui, olha. Vai dar pra vocês verem. Ó. Ver se a câmera foca. Acho que a câmera focou. Não sei. Mas aqui tá saindo uma brotaçãozinha aqui, pessoal. Olha. Outra aqui, ó. Outra brotação aqui. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Na hora que eu vou replantar as orquídeas aqui, ou até me menos assim para a gente, eu vejo que ela está com muito bulbo, eu vou lá no bulbo velho e corto, entendeu? Não. Pode esquecer de passar a canelinha ali, tá bom? Porque você vai fazer um corte não na planta. Vai machucar ela. Então, pra evitar problema, né? Funga, esses tipos de essas coisas assim, bactéria. É bom vocês passarem uma coisa pra cicatriz ali. Ó. Outra aqui, ó. Tá vendo? Tá na cena uma brotação aqui. Nem vai dar pra vocês verem, mas tá na cena uma brotação aqui. Isso aqui já era um cake mesmo. Ah, dá pra fazer com cateleia também, tá bom, galera? Isso aqui... Deixa eu botar ela aqui, que eu vou ficar segurando o dia todo isso aqui. Isso aqui foi com... Foi uma cateleia, tá bom? Que eu fiz. Eu tava replantando a cateleia. E as cateleias de semente, ela geralmente, né? Que você compra um vasinho ali, ela é de semente. Geralmente é de semente. Então, o que acontece? Ela acaba que, na hora ali que o cara tá separando e plantando cada uma no vasinho, acaba que vai dois brotinhos juntos, entendeu? Vai duas plantas juntos. E é que sobreviveu e cresce ali, floresce. E a outra sempre fica assim, pessoal. Essa aqui, no caso, era a irmã, né? A outra era uma planta grande, assim, desse tamanho. Uma planta grande. E essa aqui, a irmã dela, não conseguiu, né? Ficar com o mesmo porte. Então, eu fui e separei ela. Vocês podem ver aí, ó. Que tá soltando brotação. Deixa eu virar aqui, ó. Pra dar pra vocês verem. Tá vendo? Soltando brotação, pessoal. Tá bom? É uma plantinha que se deixasse ela, ela ia definhar até morrer. E, graças a Deus, eu consegui tirar ela, né? Tá intacta. E agora ela também tinha brotação. Tá bom? E vocês podem fazer também com traseira, tá bom? Com traseira de cateleia, por exemplo. Vou pegar uma cateleia aqui. Pra mostrar pra vocês melhor. Deixa eu ver uma cateleia aqui, grande. Aqui, ó. Pega essa aqui também, tá de... Tava quietinha. Acho que nem vai dar pra tirar ela. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Dá pra tirar. Aqui, pessoal. Ficar com essas folhas aqui, olha. Mano, liga não. Tá bom? Essa aqui é a planta aqui. Que nasceu. Vou tirar elas. Olha aqui. Essa aqui é a traseira, tá vendo? Vocês podem ver brotação nova aqui. Brotação nova, tá vendo? E o que acontece? Aqui é a traseira da planta. Vocês podem ver que nem tem folha, ó. É os bulbos mais velhos da planta. Olha só que tá focando, né? São os bulbos velhos. Então, o que eu faço? Eu pego e faço um corte aqui, olha. Ó. Pode deixar pelo menos três bulbos, tá vendo? Deixe pelo menos uns três bulbos. Pra planta poder ficar forte. Na planta que vai ficar plantada, é bom vocês deixarem também pelo menos quatro bulbos, tá bom? Aqui, no caso, ficaria bem mais de quatro. Mas... De cada quatro bulbos, tá bom, pessoal? Mas como é só fazer uma mudinha, eu posso deixar... Fazer uma mudinha de corte, tá bom? Se chama muda de corte. A plaquinha caiu ali. Se chama muda de corte, tá bom, galera? Sim. Que é você corta ali a traseira da planta. E divide, né? Vai dividir a planta, no caso. E outra forma de propagação das orquídeas é com cakes, tá bom? Eu acho que não sei como é com cake. Porque eu já fiz o retorno com cakes. Vou pegar um dedo e abri aqui. E... Ele... Ele emitiu cake, tá bom? Ele não dá pra vocês... Eu acho que não vai dar pra vocês verem. Mas ele... Essa rebrotaçãozinha que tá aqui, olha. Foram cake, olha. Deixa eu me aproximar mais. Pra vocês verem. Olha, tá vendo? Vocês podem ver aqui, olha. Ô, aí focou. Esse bulbo aqui era daqui. Ficava aqui do lado, aqui embaixo. Ele quebrou. Aí ele foi emitir o quê? Que emitiu esse aqui. Que tá aqui, ó. Que tem que emitir uma brotação. E emitiu esse aqui. E emitiu esse aqui na ponta, tá vendo? Acho que dá pra vocês verem bem. Eu peguei e só deitei ela aqui, olha. Ele já agarrou, tá vendo? Já agarrou. Tá dando brotação nova. Então, foi uma forma de propagar bem simples. Tá bom? Bem simples mesmo de propagar, como vocês podem ver. Esse aqui é o Dendobrio anóis no tipo, tá bom? Esse é o anóis no tipo. Vou colocar o meu daqui, tá bom? Então, é. Cake é bem fácil mesmo, tá bom? Cake dá em várias, várias e várias orquídeas. Até mesmo em... Em catleias, tá? Ah, as catleias também. Muitas catleias soltam cake. E Dendobrio, principalmente o Dendobrio, pessoal. O Dendobrio é praticamente arretado, tá bom? Pra soltar cake. Ele solta cake em tudo, tá? Então, não só o Dendobrio, tá bom? E várias e várias outras orquídeas soltam cake. Tá bom? Falhanopsis. É muito gente pergunta quando que eu tiro o cake da falhanopsis. Galera, a falhanopsis soltou ali, né? Aquelas folhinhas ali. Se ela tiver pelo menos com três folhas, com três a quatro folhas. E no mínimo, né? Três raízes. Você pode tirar e replantar, tá bom? Três raízes e pelo menos no tamanho do dedo mendinho, tá bom, pessoal? Tá bom? Que aí a raiz vai tá grandezinha ali. Vai dar pra lá pegar os nutrientes ali, tá bom? No substrato. E tem que tomar cuidado também, tá? Na hora de tirar ali, não acabar quebrando ali, né? O rizominho ali. Aquele caulezinho ali que a falhanopsis solta. Que aí já era, né? Isso vai acabar com a planta. Então, vocês tomem cuidado com isso também, tá bom, galera? Outra forma de propagação é pelas sementes, tá bom, galera? Então, eu tenho um ninho aqui com... Com a... Com a cápsula, tá bom? Eu vou deixar a foto aí do lado aí pra quem nunca viu, tá? Mas eu creio que vocês sabem como que é. Ele dá a cápsula ali. Eu vou fazer aqui com a mão da cápsula. As sementes ficam ali, tá? Pessoal, é... É milhares de sementes, sabe? É muita semente mesmo. As sementes são pequenininhas. Não é toda orquídea. Muitas orquídeas terrestres soltam sementes maiores. Que dá pra você pegar e plantar. Mas, assim, essas... Essas orquídeas sem catleia... Dendobrium... Vanda... Geralmente elas soltam... Ela faz uma cápsula. E quando ela estoura, ela faz isso aqui, pessoal. Ela abre, assim, um esvão. Não sei se a câmera focou. Se vai dar pra vocês verem. Mas ela faz um esvão, assim, na cápsula. E o vento que bate ali leva. A semente é um pó branco. Eu vou deixar aí na foto aí. É um pó esbranquiçado, meio amarelado. E ela é microscópica, tá bom, galera? Então, se vocês verem na internet vendendo... É... Vendo dez sementes de catleia. Tá errado, pessoal. Porque como é que a pessoa vai contar uma semente que é microscópica? Então... É... Não dá, tá bom? Se vocês verem aí, foge disso. Que isso aí é cilada, tá bom? Então... Meio pra propagar ela pelas sementes, pessoal. Tem gente que tenta fazer em casa. Eu não tento. Porque... Pra mim vai ser perda de tempo. Que eu não... Eu não vou conseguir, pessoal. Acho que eu não vou conseguir fazer mudas, assim, pelas sementes em casa. Então, muitas pessoas levam em laboratório, tá bom? Que é o mais certo a fazer também. Tá bom? Que laboratório, eles têm tudo certinho ali. Eles são especialistas naquilo ali, tá bom? Tem laboratório especializado nisso. Você leva lá a cápsula. Aí eles vão lá, faz lá, botar no... Eu esqueci, pessoal. O nome do... Do líquido que eles botam ali. Mas eles botam um líquido ali com vários proteínas pra orquídea, entendeu? Que aí eles incentivam ali. Aí botam ali no potinho. Eu vou botar aí também no canto da tela. Pra ficar pra facilitar de vocês entenderem. Aí a orquídea fica ali dentro desse pote de vidro, lacrada, né? Sem bactéria nenhuma. Se tiver bactéria, vai atacar, né? Se tiver um fogo, vai atacar a planta. E ele não vai. Não vai pra frente. Então, ele desinfeta tudo. Pra planta tá ali 100% tudo limpinho ali dentro. Até o ar dela purificado. E aí a planta consegue crescer. Entendeu? É bem... Bem... Meio complicadinho, tá bom, galera? De fazer assim por semente em casa. Tá bom? Tem orquídea terrestre que é fácil, tá bom? Porque é normal mesmo que é fácil também. Que dá as sementes maioresinhas. Dá pra você pegar. Plantar. Por exemplo, a... Tá lembrou o nome dela? Ah... Eu tenho uma aqui. Tá quase falecendo, bitinha. Caraca, eu esqueci o nome dela. Epidendro. Epidendro, galera. Epidendro é ali... A semente, né? Ela se propaga muito rápido, tá bom? Ela cai num lugarzinho, em qualquer lugar ali. Ela pega e nasce logo e vira aquela moita. Então, a epidendro, ela é muito bom. Queria eu, né? Que todas as orquídeas fossem assim. Mas, infelizmente, não é. Então, galera. É isso que eu ia falar pra vocês, tá bom? Tem esse método de corte, tá? De espalhar as orquídeas, né? De propagar elas de corte. Porque você pegar a traseirinha dela e cortar. Tem a por cake. Que que eu mostrei pra vocês. E tem a por semente. Ah, e tem a por clonagem também. Tá bom, galera? Que dá um tema de vídeo bem bom. Mas eu vou falar logo aqui pra vocês. A clonagem, eles... Tem que pegar outra orquídea aqui, galera. Agora eu falo, não sei. Ah, vou falar logo aqui. Se não tem nenhuma... Ah, vou pegar essa mojinha mesmo aqui. Que tá aqui. Tá dando bola aqui. Eles pegam aqui, olha. Tá vendo a torquilha aqui? Aqui perto do rizoma dela. Vai tá o que eles chamam de gema. Tá bom? A gema é como se fosse... É como se fosse o triângulozinho. Um triângulozinho. Em forma de um triângulozinho redondinho. É ali onde... É onde a orquídea começa a brotar. Começa a enchar ali. E aí começa a sair a brotação. Ali nessa gema de brotação... Que eles pegam, tá bom? Eles pegam pra clonar. É um tema bem grande, tá bom? Um assunto bem extenso. Mas dali eles fazem clone, tá bom? E tem um limite, tá bom? Porque se eles fazerem vários e vários... Vai acabar interferindo na genética da planta. E a planta não vai florescer como a planta mãe. Entendeu? Então é uma coisa bem delicada também. Bem delicada. Assim como as sementes. E nem sempre dá certo, né, galera? Às vezes se perde a genética da planta. A planta nem se desenvolve. A planta não floresce. Então é uma coisa bem complicadinha mesmo de se fazer. Isso não vai dar pra você fazer em casa. Então nem tenta. Entendeu? Então é isso que eu queria falar pra vocês, tá bom, galera? Eu acho que eu expliquei, né? Acho que deu pra vocês entenderem, tá bom? Vou deixar a foto aí pra vocês... Nas partes que eu expliquei. Pra vocês entenderem melhor. É isso aí, pessoal. Isso aí que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Fiquem até a próxima. Ah! Quase que não expliquei pra vocês. A Wanda também dá pra se multiplicar. A Wanda é difícil, né, de miste cake. Mas quando ela solta cake ali, dá pra multiplicar ela. Mas a Wanda também, muita gente faz o quê? Quando a Wanda tá bem grande... O vídeo ia acabar, né, galera? Voltei na Wanda. A Wanda tá bem grande, pessoal. Ela tá com aquelas folhas ali em cima. Embaixo, geralmente, né, fica aquele caule ali. Ou com folha ou sem folha mesmo. Mas fica um caule grande ali, cheio de raiz. Geralmente as pessoas cortam ali embaixo ali, onde tá perto do vasinho dela ali. Corta. Aí em cima da planta mãe. Fica ainda com raiz. É só ele plantar em outro lugar. E aquele talinho ali, que ficou dentro do vaso, com as raízes, ele solta cake. Geralmente ele solta mais de um cake, tá bom? Naquele vasinho ali. Ele vai soltando ali as Wanda. E assim tu vai multiplicar a Wanda também. Não vai fazer isso com uma planta pequena, tá bom? Como eu tô falando. A planta é grande, tá bom? Que já tenha raiz em todas as partes do caule dela ali. Daquele galinho que ela solta. Aí sim a pessoa pode cortar, né? Deixar bastante raiz pra plantar mãe. E deixar uma quantidade boa de raiz também. Pra plantinha que vai nascer ali embaixo, tá bom, galera? E... É isso que eu ia falar pra vocês, pessoal. Agora sim, tu chegou no final do vídeo. Se gostou, dá o like aí. Se não gostou, dá o dislike. Deixa o comentário aí. E até a próxima, galera. Até o próximo vídeo.